Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. No Senhor encontramos a fonte de nossa força e a sabedoria de que precisamos para darmos conta de nossas tarefas todas, fecundando nossas vidas com a força do amor de Deus, tornando-nos instrumentos de um novo tempo, anunciando o reino de Deus e marcando os caminhos da sociedade com o sabor do Evangelho de Jesus. O sabor do Evangelho fecunda respostas e nos capacita para o cultivo do respeito à dignidade de toda pessoa humana, superando preconceitos e discriminações. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, Se queres, tens o poder de curar-me. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Amado irmão, amada irmã, anima-nos de dentro de nossos limites, ver um leproso que chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, Se queres, tens o poder de curar-me. Deus dialoga conosco. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Como sublinham as homilias sobre o Evangelho de São Mateus e São João Crisóstomo, Grande é a prudência e a fé daquele que se aproxima. Não interrompe a pregação nem abre caminho entre o auditório, Mas espera o momento oportuno e, quando Cristo desce do monte, se aproxima. E não faz sua súplica de qualquer modo, mas com grande fervor, Ajoelhando-se diante dele, com fé sincera e com adequada opinião a seu respeito. Aqui, na verdade, para fortalecer no povo e no leproso a fé em seu poder, Antepõe, eu quero. E não só disse para depois não fazer, mas agiu imediatamente. Não se contentou Jesus em dizer, eu quero, fica purificado. Mas ao mesmo tempo estendeu a mão e tocou nele, o que é digno de maior reflexão. Porque, curando-o pela vontade e pela palavra, acrescentou ainda o toque da mão, Penso que o fez unicamente para mostrar que não está sujeito à lei, mas acima dela. E que, a partir daquele momento, nada mais haveria de impuro para os puros. Pois o Senhor não viera para curar somente as fortes, Mas também para conduzir as almas ao amor da sabedoria. Por isso, assim como disse, já não ser mais proibido comer sem lavar as mãos, Quando instituiu aquela lei irrestrita que permite tomar qualquer alimento. Assim age, nesse caso, para ensinar que é necessário cuidar da alma, Mantendo-a pura, sem fazer caso das purificações exteriores, Temendo apenas a lepra espiritual, que é o pecado. Irmão e irmã, Jesus é o primeiro a tocar um leproso e ninguém o censura. O Senhor Jesus nos toque e nos cure. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, Tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, E gemendo sob o peso dos meus pecados, Me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, Mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, A gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, Do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, Desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, Fecunde o caminho missionário de nossa igreja, Nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.